O que é o senhor? Eu falo, agradecer a Deus pela oportunidade de me dar mais uma vez de estar aqui E pelas chuvas que tem caído, não só do nosso município, mas dos municípios vizinhos Que realmente vem a alegrar a toda a população e aos animais Pois um dia amanhece com os pássaros cantando e parece que tudo muda de repente Eu gostaria nesta noite de enfatizar sobre os últimos eventos que tem acontecido no nosso município Que realmente tem abrilhantado o nosso município Tem chamado a atenção até de pessoas e outros Como é o caso que já havia sido feito no prefeito Chico Neves Foi iniciado no dia das mães Que evento nós tivemos aqui E eu vi a alegria das mães Muitas mães que muitas vezes não tem a oportunidade de participar de festas Mas neste dia, desde a sua casa, vem à praça E realmente se sente muito alegre E este ano nós tivemos a oportunidade de ter um grupo musical que vem realmente adequado ao dia Quero também falar sobre outro grande evento que foi no nosso município Que foi a abertura dos Jogos Dos Jogos Escolares A gente estava lá presente E realmente várias delegações de vários municípios Saíram relogiando o evento aqui realizado Eu quero agradecer a pessoa do prefeito Adriano Por essa abertura E também a secretária Rosa pela organização A Cícero Romão A Muita Sábio Chaves E aos demais servidores, diretores Professores e auxiliares Que com certeza fizeram com que aquela festa Fosse reconhecida por tantos Como uma grande festa em nosso município Outra coisa que me chamou a atenção E até foi uma surpresa Foi a iluminação da praça Eu nem esperava quando cheguei à noite Ver a praça pela praia E como está linda a nossa praça Também lá na praia da igreja Aquela parte vai ser até bom para o trânsito Aquele contorno que vai ser feito Sobre os animais É um problema muito difícil de resolver Porque envolve muitas pessoas A gente pega aqui os jumentos O prefeito já colocou Alguém para recolher esses jumentos Principalmente são os jumentos Mas tem também outros animais Mas não sei se vocês já perceberam Os jumentos vão E outros jumentos vêm Porque aqui outro município também Estão recolhendo os jumentos Estão soltando na serra E da serra vem pra cá Então o problema é que os municípios Estão jogando de um para o outro O recolha aqui Bota no município vizinho O outro recolha lá Bota aqui Então é um caso muito grave Muito grave A respeito da entrada no Santo Antônio Eu já fechei várias vezes aquela porteira Tem um mata burro E tem uma porteira ao lado Eu não conto as vezes que parei Minha morte Desde que vou fechar a porteira Que pessoas passam E infelizmente deixam a porteira aberta E inevitavelmente você vai ter Deixado em vez de mais Ali Tem causado grandes prejuízos O nosso município Até causando mortos E eu chamo a atenção Porque é preciso Realmente uma educação de trânsito É preciso saber Que quem trabalha nessas estradas Tem o perigo De um animal à frente Você deve ter que ter motorista Sabe muito bem isso Um animal de repente surge Então tem que ir nessa expectativa Não é? E a gente vê que ali naquela entrada Do Santo Antônio As vezes as pessoas vão E eles vão de repente Sem ter nenhuma noção de trânsito Porque hoje é assim As pessoas andam de modos E muitos que andam de modos Não tem noção Do que é uma mão Nem outra mão Nem um sinal para entrar Nem os sinais Mais básicos do trânsito Que é necessário Para que você possa pilotar Uma moto Transitar com uma moto Com um carro Todo mundo tem uma moto Hoje em dia Então o risco é maior Não é? Eu cansei de ver A necessidade Cavalos Somos na noite É jeque Boi Vaca Isso é um risco Muito grande Então É preciso Comparar com a providência Para evitar o máximo Que esses animais Estejam presentes Nessas rodovilhas Mas A maneira melhor Eu acho que É refaziar A direção preventiva A gente sentar Naquela atenção Chamar a atenção Como o Cício falou aqui É preparar os alunos Para que oriente os pais Sobre isso O período que estão correndo Que trafega nessas estradas Porque tem mais Eu já vi aqui animais Que tem que ser um bom tipo Cato Perguntei O que é necessidade O que é que está lá fora Porque na vida da estrada Eu não tenho verguinho O que bate a chuva Escorre a água Qualquer chuva Vem abaixo E lá na mão Eu não tenho É por isso que tem Os animais Na 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 Vira da Vista Gostaria também De De Chamar a atenção O que se soou aqui Na questão do quebra-mode É É importante É Mas Mais uma vez Eu chamo Atenção de produtos É uma questão É a educação No trânsito Você pode fazer Quebra-mode Do tamanho do mundo Se a pessoa não é educada Ele vai passar Por cima do quebra-mode Pinando Ele vai passar Pela calçada Então A gente chama As autoridades A polícia militar Para tomar as providências Sobre essa questão Eu quero passar A 70 80 por hora Enfrentar a escola Do Estado Porque não tem quebra-mode Quer dizer Quem vai tirar a rua Toda que quebra-mode Já temos tantos Quebra-molas Que não resolvem O problema Das motos Dos carros Que passam em alta velocidade A polícia militar Tem Que Tinha que tomar Providência Sobre essa situação Eu acho que a gente É um assunto Que a gente tem que Debater mais Aqui na Câmara E Estudir esse assunto Porque é gravíssimo É Pessoas já tem um cantinho Entre a quebra-mode No meio do fio Não tem Nesse tempo Nesse tempo Eu já vi pessoas Passar 50 60 por hora Naquela Queixinha Não é Então pode causar Um acidente Mas infelizmente Nós não somos Educados Ainda não estamos Preparados Para o transitário Eu gostaria Também de agradecer Aqui O atendimento A minha solicitação A O serviço Que foi feito Na cena João Neto Foi tampado Alguns buracos Com a patroa Com a máquina A distribuir A reta E eu quero agradecer Aquele público A Paulo Diego A Juno Aos operadores Todos que foram Responsáveis Para que realizassem Aquele serviço Não é E o demais É dar bem Boa noite É Desejar a todos Uma boa semana Muito obrigado